Gente, eu sei, esses daqui são os mobs mais feios do mundo, só que vocês não tem ideia, tem mais mobs feios do que esses daqui, exatamente, e eu vou mostrar pra vocês agora, olha isso daqui cara, que isso velho, bora lá, bora lá E aí gente, tudo bem, hoje estamos aqui no vídeo cara, que vocês vão falar, meu Deus do céu, estuquezinhos, esse mod ficou cada vez melhor, quer dizer, está mais melhor Eita, pega, não consigo falar galerinha, enfim, esse mod aqui eu já mostrei pra vocês em um tempo atrás, só que dessa vez esse mod atualizou, e eu adoro quando os mods que eu mostro pra vocês atualizam Ou seja, galera, esse mod aqui apresentava pra gente mobs mecânicos, mobs de ferro, isso, exatamente, mobs de ferro galerinha, só que não são mobs de ferro, ai que bonitinho, tal, não, é isso daqui, não, não vou pegar spider que é novo, deixa eu pegar aqui Esse aqui, esse aqui, não sei, enfim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha esse mob aqui, olha esse mob, olha esse mob aqui, que coisa mais bizarra Se tu não acha que isso daqui é bizarro, meu brother, hum, meu brother, ai tu tem algum tipo de problema, hein mano, na moral, porque esse mob aqui é bizarro Enfim, galera, hoje esse vídeo vai ser bem sinistro, então não pula o vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai curtir, e também se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias As 14h15 e as 8h15, dois vídeos maravilhosos pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e tem o meu segundo canal também chamado Estuque Jogando, tá aí na descrição do vídeo Ah, sim, exatamente, galerinha, e eu gosto muito desse canal, então vai lá me seguir que eu tenho certeza que tu vai curtir, e bora que bora pra esse vídeo maravilhoso aqui Galerinha, seguinte, o que a gente tem pra fazer aqui? Hoje a gente tem esse mod novo aqui chamado Chrono Killers Monsters Robot, ou seja, bots, né, na verdade São robôs de mobs, são mobs automatizados, alguma coisa assim, galerinha, cara, vocês vão ver, tá, vocês vão ver Na moral, vocês vão ver, vamos começar aqui com o Spider, normalmente a gente conhece a Spider que a gente tem, né, Spider Galer, deixa eu pegar aqui, aranhazinha, que a gente tá habituado e conhece ela tão bem dentro do Minecraft, né Essa daqui, essa daqui é a aranhazinha do jogo, todo mundo já conhece, todo mundo já tá de saco cheio dessa aranha Mas imagina se dentro do seu Minecraft existisse uma aranha nesse nível dentro do seu jogo, cara Pelo amor de Deus, velho, na moral, não, 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 definitivamente não Eu não consigo nem acertar ela, não sei nem onde que acerta ela, ah, aqui embaixo, caraca, mano, como assim? Meu Deus, olha só onde que é pra dar o dano dela, velho Enfim, essa daqui é aranha sinistrosa dentro do Minecraft Aliás, galera, deixa eu mostrar uma coisa, barra gamehulling, inventory true, barra spawn point E eu vou colocar aqui, ó, um survivinho, vamos ver se ela vai me atacar Ela é minha dengosa, tudo bom? Ok, não vai me atacar? Ixi, mali Ai Nossa, do nada, velho Ô, sua louca, perturbadona, se liga, velho, pelo amor de Deus, que susto que eu levei Enfim, vamos para um escorpião, exatamente, tem um mob escorpião aqui de ferro, que é esse brother aqui É, gente, esse mob aqui é sinistroso também, galera, sei lá, é uma mistura de escorpião com máquina de ferro mortífera, cara Sei lá, sinistro, na moral, um dos mobs mais arrepiados que eu já vi Pinde, esse daqui provavelmente é um mob novo, então vamos ver aqui, olha isso Mano do céu, que bicho estranho da pega, velho Na boa, e onde que dá dano? Caraca, velho, que bicho feio da pega Na verdade, ele... Ô, louco, será que isso daqui é laser, mano? Pera aí, meu brother, barra spawn point aqui Deixa eu ver Fala, meu brother, tá bom? Hã? E aí? Vai Você não bate? Você não vai... Você não vai bater? Você não vai... Eita, pega, o maluco não quer saber de mim Em mim, vamos lá para o nosso próximo, que esse daqui é o arachnid Deixa eu ver, deve ser uma aranha Ai, meu Deus Nossa, que coisa feia Nossa, que coisa feia Meu Deus do céu Não, não, tá bom, tá bom Isso daqui é feio Isso daqui é horrível Esse daqui é... Caraca, velho Que... Que sinistro, mano Nossa, esse é sinistro, hein, galera Esse é sinistro, velho Foi que ele não bate na gente, né, velho Ah, que bonitinho, velho Ele tá ali, o rato, a tranquilidade, velho Vamos lá, vamos continuar então, galerinha Esse daqui é o... É Krabby Clown Ai, meu Deus Eu já até imagino Nossa, não imaginei não que ele seria assim Meu Deus, é um siri Só que... Caraca, que siri doideira, velho Que doido Gostei, gostei desse morde, mano Gostei desse morde muito louco Será que eles bataram entre si, mano? Fala aí, meu brother, vem cá E aí, será que vocês se batem? Seria interessante, né Deixa eu ver E aí, esse daqui Batem alguém? É, mano São tudo amiguinhos agora, velho Ah, palhaçada Antigamente eles batiam Robocrabby Deve ser um muito parecido com aquele ali Só que diferenciado Nossa, esse daqui Mas não é a mesma coisa que esse aqui, velho É quase igual, cara Só que um é vermelho e outro que é amarelo, velho Nossa, que doideira Gostei, gostei Caraca, que monte de doido Vamos agora para o nosso próximo Que é o Hopper Uou Ah, é aquele lá que eu mostrei para vocês Olha que bizarro, mano Ele voa, velho Que inseto feio É um inseto junto com o robô Que coisa mais feia do mundo, velho Hopper Living Esse daqui é diferenciado, hein Esse daqui tem uma cor diferenciada Muito doideira, mano Credo Nossa, olha Que isso, velho Gente, eu sei Esses daqui são os mobs mais feios do mundo Só que vocês não têm ideia Tem mais mobs feios do que esse daqui Exatamente E eu vou mostrar para vocês agora Olha isso daqui, cara Que isso, velho Bora lá, bora lá Vamos para o nosso próximo galerinha Esse se chama Chariot Bug Ah, é pequenininho Pensei que ele seria maior, hein, velho Pensei que ele seria maior Interessante, mas feinho ao mesmo tempo Araclid Ah Ah, é o mesmo, só que verde Cara, esse daqui é o mais sinistro de todos Na moral Xenomorph O que que... Na moral O que que será que é um Xenomorph É um alien É um alien É um alien, velho É um alien Quem aí já assistiu esse vídeo Esse vídeo, não Esse filme Como assim, cara? Porque tem um alien aqui, velho Não, não, não Qual o sentido dele, velho Será que ele atacou outros mobs? Seria bem interessante Se ele atacasse os outros mobs Será que ele atacou esse mob aqui, velho? Será que ele bate de frente com eles, mano? Ah, tô achando que não, velho Que falha Eu gostaria muito que eles batalhassem entre si Mas enfim, chegamos aqui no nosso último E, aliás, deixa eu ver se esse mod aqui, galera Apresenta pra gente alguns itens novos Mas esse daqui O que que é isso? Esse tipo é Esse aqui Nossa, eu posso jogar Que legal E ele gasta? Deixa eu ver Ah, ele gasta, velho Que doideira Olha o alien lá, velho Vem cá, vem cá, velho Vem cá, 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 vem cá Será que ele me bate? Ih Eu acho que sim, hein Ua Aí, matei, matei Ele Matei e morri ao mesmo tempo, né, velho? Parabéns aí, estuquezinhos extremos, velho Deixa eu ver Olha que doideira Mano do céu Ele tropa ferro, cara Que doideira, velho Deixa eu ver isso aqui Cadê aqui? Todos eles dropam ferro, mano Ai, ai, ai Isso aqui é sinistroso Todos eles dropam ferro, mano Qual o sentido de dropar ferro, né, velho? Enfim, vamos para o nosso último Que é o Xenomorph On all 4 Isso Beleza Ele tá de E aí? É literalmente isso? Um é em pé Outro fica Meio que rastejando É isso? Interessante, tá? Interessante Legal, gostei Não vou mentir, não, tá? Esse mod é muito interessante Eu espero que ele atualize cada vez mais E que tenha mais atualizações sobre esse mod aqui Ao passar do tempo, né, galerinha? Pelo menos a gente espera que até um tempo aí Tenha pelo menos espada ou itens novos Não só mobs que também são muito fáceis de ser derrotados, né? Mas o meu preferido de longe é esse aqui Caraca, mano, que bizarro, velho Olha, olha aqui Mano Parada Feia Ou que pilante que é essa coisa aqui, mano Tudo bem Tu é doido, mano Olha isso Nossa Mano, se eu vejo uma coisa dessa daqui No meu mundo do Minecraft, cara Eu nunca mais jogo Minecraft, velho Na minha vida, meu brother Na minha vida Eu nunca mais jogaria Minecraft, velho Olha que sinistro, velho Tá louco Enfim, vou deixando o vídeo pra aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijão, tchau, tchau Um beijão, tchau, tchau